Para quem são os háis? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Provérbios 23, 29 e 30 Alcoolismo O texto de hoje trata dos problemas causados pela bebida. Os dependentes de bebida alcoólica convivem com os háis, com os pesares, com as rixas, queixas, com as feridas sem causa e estão sempre de olhos vermelhos. Eles sequer podem olhar para a garrafa, pois não resistirão ao seu brilho no copo e logo a bebida estará escoando para dentro do seu corpo. E ao cabo, o que ingeriram os morderá como cobra e picará como basilisco. O texto continua Os teus olhos verão coisas esquisitas, teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás Espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provérbios 23, 33 ao 35 O alcoolismo é um vício muito difícil de se sair dele. Portanto, devemos fazer de tudo para não cair nele e ajudar outros a não entrar nessa armadilha. Em lugar de nos embriagarmos com vinho, podemos nos encher do Espírito. Efésios 5, 18 Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus não é comida, 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 mas o reino de Deus não é comida. Obrigado.